Fala aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou aqui para fazermos mais uma fazenda galera Pra quem não sabe, nos episódios anteriores eu tinha feito aquela fazenda lá, ficou muito legal, se você não assistiu, por favor, confira aqui no canal, tá, os vídeos dela E agora galera, eu iniciei uma nova aqui, olha só o que a gente vai fazer nessa primeira parte, vamos criar uma ponte aqui, um laguinho por baixo, olha só que da hora galera Pra pescar aqui na ponte e tudo mais, temos uma estrada aqui para a entrada da fazenda, tá, aqui um carro chegando lá, a gente vai fazer a casa lá, o celeiro e tudo mais depois Aqui do lado uma plantação, aqui um parreiral e aqui uma plantação de trigo, né, ficou muito show, beleza, então é isso aqui que a gente vai fazer na primeira parte Espero que tenham gostado, peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com todos os seus amigos Eu tenho certeza que eles curtirão demais todos os meus vídeos assim que você também curte, né galera É isso aí então, sem mais memórias, partiu pro tutorial, bora lá Muito bem então galera, vamos lá pra construção da nova fazenda, olha lá a antiga, né, show, ficou muito da hora Enfim, bom galera, a nova fazenda será assim, ó, eu vou fazer ela de frente pra lá, tá, vamos começar fazendo a entrada dela E eu quero fazer essa entrada com uma ponte, é, vamos fazer uma ponte e um laguinho, acho que vai ficar bem legal pra entrada da fazenda galera Então a gente vai precisar aqui de tábuas de carvalho, a madeira bruta de carvalho, acho que a escada e a laje também A gente vai precisar, vamos fazer uma ponte de madeira, a cerca de carvalho também, talvez a gente ocupe Pro chão danificado talvez um pouco de cascalho, pedregulho eu acho que eu não sei ainda, é, talvez um pouco de pedregulho E uma farinha de osso, ok Eu vou criar aqui então galera, como se fosse aqui, ó, é, um trilho, né, danificado aqui e tals Com os pneus do carro e tals, assim, eu acho que a gente poderia colocar um pouco de cascalho nessas partes aqui Ficaria muito bom também, não precisa fazer igual eu tô fazendo aqui, tipo, cada bloco igualzinho, tá Faça aí, é, que fique parecido, ó, somente isso, ó Desse jeito Beleza, tá bom, já sim Vou colocar um pouquinho mais de cascalho por aqui, ó Não vai ser muito Eu acho que assim já está bom Ah, um pouco de farinha de osso, não sei se eu uso farinha de osso, acho que farinha de osso vai ser demais Então eu vou usar a grama aqui individualmente, ó Eu coloco onde eu quero Depois eu coloco outras folhagens Beleza, pra mim tá perfeito assim, eu curti demais Ó Eu achei que ficou muito bom Ok, a ponte ficará mais ou menos por aqui, tá A gente tem duas opções, aí podemos fazer a ponte reta, tá, reta aqui Daí a gente cavoca aí por baixo, faz o riozinho Ou a gente pode fazer ela um pouquinho ondulada Eu acho que um pouquinho ondulada seria exagero, né Vamos fazer ela aqui reto com o chão Então bora lá Ela terá a mesma largura que aqui E eu acho que um bloco a mais pra cada lado, né Aí, olha só É, três, quatro, cinco Seis, sete E oito Acho que tá bom assim A gente coloca isto aqui nos cantos Boa Vamos quebrar mais um de profundidade Eu confesso que eu não lembro Quantos blocos tem de profundidade esse mundo aqui Se eu não tiver alterado lá, só terá três Aí vai ficar bem ruim Vamos descobrir agora É Infelizmente Ok Mas três já tá bom Não precisa fazer muito fundo não Beleza Olha aí Temos a estrutura base ali Agora a ponte Coloca mais pra cima Eu vou fazer de laje Aqui Boa Temos a ponte Agora o que eu vou fazer, ó Aqui eu vou contar um, dois Um, dois Depois um diagonal pra dentro Dois Depois um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três Um, dois, três duplo Tá? Criou esse formatinho aqui, ó Formatinho de um lago, entendeu? Ó Mesma coisa pra cá, ó Um, dois Um, dois Depois diagonal pra dentro Dois Um, dois Um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três duplo aqui Mesma coisa também Vamos quebrar isso daqui Três blocos de profundidade Até chegar na bedrock ali, ó Daí a gente vai colocar água E mais algumas outras Folhas e vegetações Agora é muito importante também, ó Faça esse O mesmo desenho que ali, ó Lá de dentro, ó Por umas partes você tira mais Outras mesmo Não precisa ser no meio igual Eu tô fazendo aqui também Faça meio que Fique aleatório, ó Fique assim, ó Formato de um laguinho ali E mesmo coisa aqui, galera Vamos fazer então Bora lá Que ficou um pouquinho mais largo Do outro lado Ficou mais estreito Isso é bom Vamos ficar Dos dois lugares simétricos Ó Show Aí Você coloca mais gramas aqui Se você quiser usar Farinha de osso, né Pra aumentar Pode usar Eu prefiro usar Individual aqui Assim mesmo Beleza Olha aí como que ficou A cerca Eu acho que eu Não sei onde é que eu vou usar Aqui não vai dar pra usar Eu acho que é aqui, né É, realmente Aqui Deixa eu tirar essa chuva Boa A laje Talvez Eu possa pôr aqui Acho que vai ficar legal Assim Boa Um botão Talvez Deixa eu ver Se fica bom Um botão aqui, ó Eu acho que fica um pouco Estranho, né Mas deixa Deixa Vai ficar legal Deixa eu pegar o bode d'água Vamos criar agora Então aqui O lago Vamos colocar Vitória Red também Olha aí Boa Deixa eu pegar aqui Vitória Red Cadê? 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 Aqui, ó É legal também fazer Uma iluminação ali embaixo Por que não? Deixa eu descer A gente coloca Uma tocha ali E outra aqui Boa Certo, galera Temos aí, então A ponte de entrada Eu acho que ficaria legal também Se tivesse uma árvore aqui, cara E a árvore de carvalho De copa grande Será que a gente consegue fazer? Vamos ver Opa, peraí Não quero cascar Eu quero grama Eu acho que eu vou fazer Deixa eu ver Já que tá o sol lá Eu vou fazer Aqui Vamos ver Eu acho que terá que ser aqui Eu vou fechar aqui Pra ver se ela cresce De copa grande Não acredito Não veio de copa grande Vamos destruí-la E tentar novamente Até dar certo Não veio de novo Boa Demorou Mas veio De copa grande Show Deixa eu tirar ali Deixa eu tirar ali Instagram Aqui Beleza, galera Olha ali Show Muito legal Depois que eu ligar os shaders Vocês vão ver a diferença Olha só Tipo A sombra dela Aqui na ponte Ficou da hora Entendeu Muito Legal Caraca Ficou gigante Sário Bom Eu acho que Deixa eu pegar a escada aqui Se a gente pôr uma escada aqui Acho que fica bom também Será? Essa parte aqui Olha Eu acho que ficou legal Gostei Vou deixar Bom Vamos continuar então Galera Agora Pra entrada aqui Da fazenda Como que será Tá? Vou continuar aqui Com o mesmo trilho Ó Do carro Acho que a gente podia fazer Uma camionetinha aqui Né, galera? Ou um trator Com a carretinha atrás É Deixa eu pegar aqui O cascalho Eu usei Cheguei a usar pedregulho Não, né? E a grama Vamos Danificar um pouco aqui Não podemos deixar isso aqui Muito perfeitinho Senão vai ser muito estranho Boa Aqui no meio Aqui no meio também Colocar uma grama aqui Olha aí Muito legal Bom, antes de fazer Essa camionetinha Vou fazer ela depois Vamos fazer ela assim Vamos criar Plantações Nas laterais Da estrada Né, galera? Porque sempre tem Velho Isso é muito legal Então uma plantação de trigo E uma outra Pode ser um parreiral Tá? Então pro parreiral A gente vai usar folha de carvalho E cerca É, quer dizer Folha da selva E cerca de carvalho E pra plantação Todo mundo já sabe A gente vai precisar O balde d'água Enxada E a semente Deixa eu pegar Enxada de diamante Tô não criativo Né, mas tanto faz Aqui Beleza Não precisa fazer idiota Porque eu usei Eu tô usando aqui Eu acelerei O crescimento das coisas Então elas crescem mais rápido Automaticamente Enfim Aqui Pois é, agora Só escolher aqui o lado Que vai fazer a plantação de trigo E o parreiral Eu acho que o parreiral Tanto faz, velho Agora eu não sei Eu vou fazer ele pra esquerda aqui Vai De qualquer jeito Qualquer jeito que for É Qualquer lado que a gente for fazer Vai ficar bom Eu vou deixar Vamos ver Um espaço de quantos blocos Não estou contando Eu vou pelo olho mesmo Do tamanho que você quiser Olha, eu acho que é assim Caraca, vai ficar gigante Tá, isso daqui Duplo ou triplo? Eu acho que triplo É Vamos deixar triplo Pra gente pôr a A cerca Vocês já vão ver Ó Triplo Depois cerca Depois mais três Entendeu? Calma lá Vamos ver até onde eu vou fazer isso Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu acho que Até aqui É mais do que suficiente, galera Toda essa parte aqui, então Beleza Eu vou fazer, então Essa parte do parreiral aqui Vamos ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Então essa área aqui Vou preencher isso rapidão, galera Vocês façam a mesma coisa aí Eu já volto pra gente continuar Então até daqui a pouco Bora lá Beleza, galera Terminei Olha só como ficou Caraca, ficou gigante Ficou muito legal Deixa eu pegar aqui as gramas Vamos colocar um pouco de grama aqui Tem que ter também Em volta Lógico E no meio Aqui nos corredores No mínimo Uma Grama Em cada corredor Beleza Terminei Olha aí Show Aqui na frente também Lógico Nós vamos continuar Aqui com a rua A rua não Com a estrada Cadê, cadê? Vamos lá Depois eu vou fazer aqui A camioneta Não faz mal que esteja Assim com a grama amassada Não tem problema nenhum Deixa eu continuar colocando Um pouco aqui de cascalho Beleza Ok Perfeito Beleza Agora vamos fazer a parte Da plantação de trigo Mais ou menos O mesmo tamanho, galera Tá? É... Eu vou Primeiro Regar aqui A terra Depois a gente começa A plantação Desse jeito Toda essa parte aqui A gente vai arar E semear Boa Beleza Agora Vamos nessa Arar toda essa Essa parte aqui Até aqui Ok, galera Depois eu vou botar As sementes aqui E já volto Pra gente ver Como que ficou Certo? Faço a mesma coisa aí Então Bora lá Olha só Olha só Olha só galera Como que está ficando A plantação De trigo Aqui Na lateral Ah, eu esqueci Cara Eu ia fazer uma coisa Antes Dessa plantação Eu esqueci Velho As vezes Uma coletadeira Uma coletadeira Aqui também Ok Acho que aqui vai dar Pra fazer de boas É, vai dar Vamos criar Aqui A vala Então Eu acho Que dois blocos Ah, teria que ser Mais um aqui Beleza Tem que ser Impar Depois eu vou quebrar Mais um No meio Por isso que eu queria Que fosse impar Quase lá Até ali Eu vou fazer Boa Eu vou usar Terra grossa Eu não quero Grama aqui Não Cadê a Terra grossa Terra grossa Aqui Boa Na terra grossa Não nasce Grama Inclusive Aqui Eu vou utilizar Beleza Eu já terminei Olha só Como ficou Então Ficou meio estranho Mas é assim mesmo É bem assim Que tem Na lateral Das estradas Em alguns Trechos Tem essa Vala Aqui Se você cair Com o carro Aqui já era Só com o trator Pra sair Enfim Ficou muito legal Eu curti Gostei Ficou muito show Deixa eu pôr aqui Também Vou deixar assim mesmo É isso aí Beleza Galera Vamos fazer agora Um pequeno carro Então Mais ou menos Ali no meio Este carro É uma camionetinha Vou colocar Isto aqui Cadê Isto aqui Eu vou ocupar Eu vou fazer Eu acho que Que cor Eu acho que Amarelo Amarelo ou vermelho Eu acho que vou fazer Amarelo mesmo Ok Eu vou precisar também Desta laje Aqui Se não me engano Eu tenho que ficar Três Três blocos De distância Aqui Boa Aqui atrás Eu não lembro Se vai Eu vou pôr Mesmo assim Porque a gente vai Colocar isto aqui Na verdade Fica assim É desse jeito Aqui Galera Se eu não me engano Ah Eu fiz Uma Uma mais É aqui Que vai O pneu E aqui E aqui A gente Coloca Isto aqui Caraca velho Não é assim Ignore tudo Que eu fiz Até agora Eu vou começar Do zero Fazendo do jeito Certo Pera aí Um segundo Só Beleza galera Bora lá Pega os mesmos itens Que eu Fora essa pá Aqui Deixa ela aqui No canto É Vou fazer um carro rural Colocar um Vou deixar um espaço De três blocos Colocar outra lã Desse jeito Agora a gente coloca A laje de pedra aqui Passa uma vez na frente Uma vez por trás também Os botões pode pôr aqui De boas Legal Agora Com a lã Da cor que você quiser Coloque bem no meio Desse jeito Agora Três escadas Para lá da frente Tá E duas lãs Também Aliás Uma lã Para o lado Da frente Que vai dar Três Beleza Agora Que a parte de trás Galera Como que a gente Vai fazer Eu preciso Do bloco Inteiro De quartos Ou pode ser Até a laje Deixa eu pegar aqui Beleza Aqui Laje Deste jeito Vou colocar Mais duas Por cima Agora Aqui Eu faço Assim Desse jeito Ali também Eu fecho Mais um Aqui E aqui Eu passo Mais um Assim Ok Opa Ali não tem Calma aí Fica assim Galera Aberto Muito da hora Agora Eu preciso Do vidro Eu vou usar Painel De vidro Mesmo A gente Passa o painel Aqui Agora Eu preciso Disto aqui Para pôr Por cima Ops Onde é que foi? Não sei Para onde é que foi Cara Opa Foi aqui Ó Ó De novo Ali Tá Aqui no meio A gente vai fazer assim Galera A gente vai colocar Mais uma laje Lá Eu vou precisar Da linha Aqui A gente coloca A linha ali Duas linhas E outro carpete Em cima Ali ó Boa Ficará assim Então Olha só Que show Agora a gente vai partir Para os detalhes Que são Gancho de armadilha Para a maconeta Das portas Deste jeito Aqui Moldura Bloco de redstone E lanterna do mar Para os faróis E lanterna de freio Olha aí Agora aqui Os faróis A grade do para-choque Com Isto aqui A grade de ferro Pode ser assim E a placa Logicamente A placa Do nosso veículo Aqui galera Vou pôr bem no meio Vai lá Maniacraft É isso aí Na frente também Lógico Opa Aí Beleza E nós temos aí Nosso veículo rural Galera Ficou muito legal Show né Beleza Então com isso Eu finalizo Essa primeira parte Da nova fazenda Espero que vocês tenham gostado Se curtiram Não esqueçam de deixar seu like Se inscrevam no canal E compartilhar com seus amigos Só fazer um detalhezinho aqui Eu acho que vai ficar legal Se a gente Pôr isto aqui Aqui ó Ó Vai chegar até aqui Ahn Eu acho que a gente Poderia fazer assim Ahn Por que não Deixar mais fundo Ainda isto daqui Vou colocar mais outro aqui Ahn E agora Não vai dar mais Pra baixar mais né Agora complicou galera A gente vai ter que pôr aqui ó Vai ficar assim Assim mesmo Ahn Deixa eu pegar aqui a grama E a farinha de osso A gente coloca os matos aqui ó Olha aí E deixa assim então Beleza Achei Achei que ficou muito legal Muito melhor Valeu então E até os próximos vídeos galera Forte abraço que é bem E até lá Tchau tchau Tamo junto Falou Galera se você está querendo Comprar um smartphone novo A oportunidade é agora A linha Nefro X1 Max Da gigante TP-Link Está com uma promoção insuperável O Nefro X1 Max Trai em seu design ultra fino Uma câmera cheia de opções Que vão te surpreender Por exemplo Modo embelezamento Foto noturna Foto nítida em movimento Um processamento superior Para executar aplicativos Sem travamento Um leitor biométrico Hiper rápido De abertura Em 0.2 segundos E quanto mais você usá-lo Mais rápido ficará Uma bateria Com carregamento rápido E menos consumo E muitas outras coisas Confira tudo na loja do canal Primeiro link na descrição Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma